Pra fazer um pastel perfeito, frito, sem óculos... Ela coloca na água! É o pastel na água. Ai, né? Gente com água, eu nunca fiz. Bora fazer. Vou colocar um queijo aqui. Eu vou fazer colocando na água, e sem colocar na água a gente vai ver a diferença. Eu vou começar primeiro fazendo com água, igual a da nossa amiga. 10 minutos, 180 graus. O papel alumínio não foi uma boa, gente. Ficou meio cru embaixo. Eu quero ver como é que ficou o pedaço. Eu vou ter que repetir. E vou fazer sem o papel alumínio. 180 graus. Bora ver, pessoal. Vamos ver se vai soltar, né? A massa embaixo continua crua. Vou colocar mais tempo. 8 minutos, 120 graus. Aqui não mudou nada. Olha, ele não cozinhou do lado de fora. A massa parece que ela não tá cozida. E sem água? A gente vai repetir o teste da moça com o papel alumínio. 10 minutos, 180 graus. Ficou mais bonito assim do que com a água, hein? Saiu direitinho, gente. Tá bem mais crocante. Aventa a mora, não. Sem água, até com o alumínio resolveu. Então, faz sem água mesmo.